Seguinte pessoal, o vídeo que vocês vão ver a seguir foi um vídeo gravado em live, beleza? Pra quem não sabe, eu tô fazendo live todos os dias às 5 horas da tarde Geralmente eu faço 30 minutinhos aqui no YouTube e depois eu vou lá pra StreamCraft Demorou? Então se você quiser assistir minhas lives lá no StreamCraft É só você clicar no link aqui da descrição E pra você ter o aviso aqui no YouTube, né? Quando começar é só ativar o sininho das notificações aí, beleza? E de qualquer forma eu tô avisando isso daqui no começo Não é só por causa disso e tal, pra poder divulgar live É porque vocês vão ver que vai ficar passando uma faixa no meio do bagulho, né? Na parte de cima da tela Mas isso não é por mal, tá? Peço perdão Mas é porque eu realmente deixo isso quando eu tô jogando aqui no YouTube E como essa partida ficou muito legal mesmo, jogando com fuzil de assalto Foi meio que um desafio que o pessoal fez pra mim E eu tava jogando no YouTube no momento Então eu decidi deixar e infelizmente não tinha como tirar isso daí na hora E aí eu acabei desenrolando o biscoito, demorou? Então eu espero que vocês curtam o vídeo Não se esquece de deixar o like e também de se inscrever aqui no canal Caso você for novo, beleza? Então bora pro vídeo, moleque Fuzil de assalto foi bufado duas vezes Ficou top Mano, eu não sei, velho Você achou que ele ficou top, mano? Eu vou ver se eu faço uma partidinha jogando só com ele Ah, vou embrasar na maga da galera Porque eu também não vou usar as armas dela Eu vou usar o fuzil de assalto lá Pra gente poder ver como é que vai ficar Se ficar um bagulho da hora Eu posto no YouTube essa partida aqui, mano É pra que serve o patch beta? Que patch beta? Pacote beta? Eu nem sei se ainda tem pacote beta no bagulho Mas enfim, eu não sei do que você tá falando não, meu MBR Ai, caraca Vambora então, galera Vamos lá Geralmente eu não jogo com essa arma, tá? Eu geralmente evito armas que dão mais de um tiro por vez É, eu só gosto daquela de burst lá De três tiros Mas de qualquer forma vamos ver se essa daqui tá boa, mano Tenta botar a maga no máximo no YouTube Depois lá e depois na Stringcraft Então, não sei se vai, hein, mano? Eu tô level 27 com ela, mas... Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, mano Acho que vai mais uns dois ou três dias aí direto jogando com ela Mas só que eu tô bem de boa, mano Não tô nem preocupado com o paella no máximo Tá ligado? Tô bem tranquilo Acho que com o tempo a gente vai acabar desenrolando O famoso biscoitianes Boa Boa que não tem... Aí, tem sim Olha aí, ó Primeira arma que a gente achou Show de bola Oh, agora dá pra subir por aqui Maravilha Tá, vambora então, galera Vai ser difícil bater de frente com a galera Mas vamos tentar Salve, Google E aí, Otávio? Como é que você tá, Alec? De boa, mano? Aqui é isso aqui Ali eu já tô vendo uma possível vítima Mas ele tá indo pro outro lado, né? Se eu não me engano Tá, tá indo pro outro lado É... O pacote que vem com título... Ah, tá De o Avatar na Forja Então, mano Não, basicamente serve pra você Pra você ter os itens, tá ligado? É, até que ela tá gostosinha no azeite, né, mano? Ela não tá aquelas coisas Mas dá pra desenrolar o biscoito Hum, tem uns streamers aqui também, mano Vambora Tem o guerreiro, assassina, maga no máximo Só falta a Hunter Nossa, é A Hunter foi meio difícil, mano Pra poder colocar no level máximo, velho Confesso que foi meio chatinho Mas, né Obviamente dá pra desenrolar o biscoito, mano Quando passa, acho que do level 26 ou 27 Que fica da hora com ela Quebrar aqui também, né? A Heres podia tentar fazer uma parceria com o filme Mib Lançar umas skins foda de Elenino Tipo, um guerreiro de Tarno... Nossa, ia ser da hora, hein, mano? Ia ser muito top Mas acho meio difícil, né? O Helm conseguir fechar uma parceria Com um filme tão grande assim, mano É, tomar um cafezinho Vendo o Guga me tá Aí sim, hein, Igor? Aquele famoso cafezinho da tarde Pra poder alegrar Alegrar a galera É top, mano Eu tô 24 na Hunter Ah, suave, mano Já tá bem avançado já, velho Helm is gay Com certeza, pai Eu sou mais ainda Ah, eu tô vendo gente ali Mas tá indo lá pra longe Não vale nem a pena correr atrás ali Uh, delicinha Pena que eu não gosto de jogar com ela Manca... Só falta a Maga pra deixar o level 30 Pra você ou você tá falando do meu? Porque pra mim também, mano Só falta a Maga Nossa, caraca, velho Muita nostalgia, né, mano? Segundo passe aqui Skinzinha top É, mano Vamos desenrolar Porque eu preciso me garantir também Com uma arma de longe, tá, rapaziada? Porque esse fuzil de assalto aqui de longe Não é tão bom, não, mano Bora jogar no PC Então, mano Eu não jogo no PC, velho Eu jogo no Xbox Mas caso eu quiser jogar Aí é no... Opa, já tem gente na foja Caraca, bicho Mano, vambora, fi Pra cima sem dó nem piedade Na paz, na moral Nossa senhora Balista tá muito forte, velho Tá, peraí, rapaziada Caramba, velho Boa, garote Caraca Ah, era o streamer ali, ó Dá uma lupradinha nele Nossa, mas ele deve ser bem iniciante, né, mano? Não tinha nenhuma skin nem nada Geralmente o pessoal já tem skin Acho que ele deve ter ficado pistola Antes de ter morrido pra uma... Pra uma arma tão bosta assim Ou pelo menos ficaria bem pistola Mas já tô escutando outro cara, hein, rapaziada Ali, ó Peraí, rapidão, galera Nossa, meu amigo Restorando alguma saúde Ô, Deep Web Boa, ainda bem que consegui desenrolar o biscuit Antes dele me dar mais um tiro, velho Senão ia ficar bem chateado, mano Uma vez matei um streamer e ainda zoei ele Enquanto era galinha mancada Não, mas é isso, meu O pessoal sempre me zoa também, mano Quando me mata, velho Já vi a foto de perfil da Xbox aqui no YouTube? Não vi, mano Mas tá com o quê? Tá com bagulho LGBT? Como é que tá a fita? Mano, é uma habilidade de movimento Eu quebro o resto dos bagulhos ali E faço uma habilidade normal É, você já é mestre nos três rankings? Sim, mano Já sou mestre nos três, João Nos três rankings da galera aqui, bicho Faz tempo, na verdade, mano Acho que hoje em dia eu não devia nem ser mais Porque pra mim Devia resetar cada começo de temporada, tá ligado? E até seria mais da hora Porque ia dar um incentivo a mais, né, mano Pra gente poder Pra gente poder fazer mais uma coisa no jogo Uh, boa Aí é God Dano de headshot Voltei, God Tô fazendo atividade da escola da minha namorada Ah, não Aí é o gado demais, mancada Mas ensina ela, pô É mais fácil É mais fácil não, né Mais fácil você fazer mesmo Mais bagulho é você ensinar ela Pegar e falar assim Ô, amor Eu não sei como é que fala quando você namora Mas fala assim Ô, amor Faz assim, assim, assado Aí você ensina ela Nunca mais vai precisar fazer Entendeu? Ô, se pá Ela gosta que você faz mesmo Já era Danado também Tá, deixa eu ver aqui Eu vou pra Fungal Forest Vambora Tá com a logo do Xbox Atrás da bandeira LGBT Ah, então é isso mesmo Bem que eu imaginei Porque esse é o mês Se eu não me engano De combate a homofobia Alguma fita assim Tem várias coisas Acho que até o O pessoal da Hi-Rest É, o pessoal da Hi-Rest Também tá com isso No perfil do Twitter Não sei aqui no YouTube Mas no Twitter eu sei que tá Que eu vi lá O bagulho deles O O logo deles É, manos Vamos lá pra Pra Floresta de Fungos Que eu acho que é mais esquema Salve, meu consagrado E aí, Matt Cesar Como é que você tá, velho? De boa, mano? É, eu acho que deveria ser pontos E não por vitórias Porque por vitórias É, exatamente, né, mano Fica meio maçante mesmo Nossa, aí, ó De longe essa arma Não é a melhor opção, tá? Pra quem aí tá pensando Em jogar com ela Eu já te recomendo Que você tenha uma arma Boa, longa distância E aí, de perto Você vai usar ela, tá ligado? Porque ela De verdade Ela tá, tá, tá Bem forte De perto, ó Dá um ligue Viu? Acertei Não precisei acertar Nem tantos tiros assim No cara E consegui finalizar ele Com apenas um pente, mano Isso na versão comum, tá? Minha arma É, vai ter live de vários jogos hoje Então, provavelmente sim, mano De acordo com o que vocês forem querendo Eu vou mudando, tá ligado? Comecei no Helm Mas aí, se vocês quiserem A gente pode jogar um Dauntless Isso também, jogar com vocês Quem quiser jogar comigo, tá ligado? Eu quero fazer dessa forma agora Minhas lives, mano Que eu acho que tava muito Muito individual, tá ligado? Acho que fica mais da hora Quando a gente joga junto É... Vou assistir Portugal contra a Suíça Nossa, verdade, né, mano? Uh, mais um Free Fire, hein? Tá rolando as eliminatórias, né, mano? Da... Da Euro Ah, o cara já saiu daqui faz tempo Olha ele aqui, ó Aí, ó Batalha de... Batalha de fuzil de assalto, garote É, mano Ganhei, beleza Caraca, bicho Peraí Boa Verinoses Aproveito pra recarregar Uma aqui Caraca, acho que recarregou Muito rápido Ou deu algum bug, mano Mas enfim Eu não vou ficar com esse Sniper não, rapaz Eu só peguei só de roleplay mesmo Vou ficar com o meu fuzilzinho aqui Que eu confio mais nele E eu não sei Acho que eu vou pegar a lança-cornos, hein, galera Vou embrasar na lança-cornos aqui Vambora É... Descarga Free Fire Game of Fire Te recomendo Ah, tá, entende Você falou É... Warface, né? Eu já baixei, mano Mas aí o pessoal me recomendou de não jogar mais Tá ligado? Porque é um jogo muito... Muito pay to win, tá ligado? Que basicamente você precisa comprar as coisas Pra você poder ficar mais forte Ah, e eu preferi parar de jogar, mano Porque se eu viciasse, aí já era, tá ligado? Ah, ia dar ruim pra caramba, mano Mas enfim Bichão veio seco É, mano Bichão veio como? Bolado Qual foi a melhor temporada até agora pra você, Guga? Mano, pra mim é a segunda, velho Que teve essa skin aqui da Maga, tá ligado? Tiveram muitas skins muito bacanas E eu acho que a primeira foi muito ruim Mas dá pra entender que... Né, primeira temporada e tal Os caras ainda estavam meio que aprendendo Estavam testando coisas A segunda eles melhoraram muito E a terceira eu não gostei, mano A terceira eu acho que eles reciclaram de novo muita coisa Inclusive amanhã eu vou fazer... Eu vou fazer não, eu vou postar um vídeo Eu já gravei ele Amanhã eu vou postar um vídeo falando pra vocês O que que eu espero E o que eu acho que seria bacana Ter na próxima temporada do Helmy, beleza? Então fiquem ligados aí no canal Que às 10 da manhã vai ter esse vídeo É, quando você ir para o Fortnite ou Dauntless Eu acho que eu vou jogar com você Demorou então, mano Eu não sei se forte eu vou jogar hoje, velho Só se realmente a galera quiser Mas... Dauntless eu tava querendo faz um tempinho já, mano Salve, Guga Cornei Gustavo Cordeiro Como é que você tá, Alec? De boa, mano? Vai ter aquele PVZ, nostalgia Vixe, verdade, né, mano? O que que vocês acham? Se vocês quiserem, só bora, mano O único ruim do PVZ é que não vai dar pra jogar com todo mundo Porque ele não tem crossplay, né? Mas eu acho que é um jogo bem gostosinho de assistir, mano Ó, vamos ver aqui, ó Um botzão Ou é um bot? É um cara que tá com alguma... Com alguma coisa estranha na mente ali, velho Porque eu não sei, viu? Estranhão esse cara É, a segunda temporada foi top demais Queria ter comprado Mas vou comprar o... Três Tô com três mil e poucas coroas Ah, da hora, velho Compro assim, mano A segunda temporada realmente foi muito boa, mano Eu curti bastante, velho Eu curti, velho, muito Nossa, se eu encontrasse uma... Um fuzil desse daqui da raridade melhor, hein? Nossa, ia ser god demais, rapaziada Guga, faz o vídeo do novo pacote do Forte Ah, lançou um novo pacote? Nem sabia, mano Mais complicado é que, né? Ter dinheiro pra comprar o novo pacote do Forte Essa eu acho que é a parte mais embaçada Mas de qualquer forma, depois eu dou uma olhadinha lá, mano Qualquer coisa eu faço PVZ da nostalgia Nada a ver, da putaria Da putaria Os caras foda, velho É, espero que na temporada 4 eles façam passe Level 100 Lore O que é lore, mano? Lore, evento, mudanças no mapa E antigo deadmatch de volta É, não sei, né, mano? Acho que o deadmatch eles não vão trazer, não Porque tava Sai daqui Lança o meu cono em você, rapaz É, eu acho que eles não vão trazer Porque isso daí tava ocasionando em Nas filas ficarem muito vazias, tá ligado? Infelizmente Aí naquele teste lá Acabou não funcionando muito bem Mas, né, vamos ver Acho que eles podiam trazer um novo modo, mano Novas classes Enfim, amanhã No vídeo de amanhã Eu falo bastante sobre isso, mano Fuzil de assalto Vem, vem, vem Ah, droga Não veio Eu queria tanto fuzilzinho de assalto Com uma raridade melhor Velho, ia ser tão da hora Lore é a história Ah, verdade, mano Caraca, vocês sempre falam disso E eu nunca lembro o que é lore, mano Lore, lore A história do game É, então, realmente, né, mano Seria muito bacana Acho que isso é uma coisa também Bem legal do Fortnite Que tem uma historinha, né Show Fazer uma runa aqui da galera E já era, mano Dá nostalgia sim, ô, carai O anime esputo pra desgraça Salve, Samuel Como é que você tá, Lec? De boa, mano? Espero que esteja top, hein, Lec Eu espero que tu estejas topzera, mano Segunda temporada de montaria Então nem se fala Meu Deus É, então As montarias foram da hora demais, mano As montarias da segunda temporada Eu curti bastante, mano Principalmente a última, velho Nossa, eu tava Na bala, tá ligado? Não, eu fiquei Eu criei muita vontade De chegar na No level máximo Por conta da montaria Da última montaria, tá ligado? Que era muito top mesmo, mano Aí chegar nessa Esse cara coloca uma moto Ah, não A moto até que é legal, né? Mas, pô Achei meio bosta Nossa senhora Sai daqui, demônio Vamos ver se a gente encontra Os Free Fire por aqui De buenas, mano Temporada 1 e temporada 2 Não tinham história A história do Forte começou na Season 3 Junto com o Meteoro Ah, foi com o Meteoro O bagulho que começou Entendi Ó, já tô vendo ali um frifa, hein, rapaziada Vamos lá, mano Não sei se é uma coisa boa A gente ficar aqui tão exposto assim Mas Vamos ver no que que dá, né? Tá de cavalete Aparentemente tá tretando Com outro cara ali É, vamos subir aqui Pra poder desenrolar, rapaziada Nossa, consegui frangar o cara Só com o pente dessa arma, rapaziada Cê é louco? A bichinha tá gostosa, hein? Cês falam eu não acredito, né, mano? Caraca, bicho Um pente só leu Cara, eu tenho quase certeza Que ele tava full, galera Treta aqui embaixo Agora é só finalizar com isso daqui, ó E já era, moleque Ô, caraca Que isso, bicho Acho que é botzão, né? Cê tá maluco, rapaz Lança a cornuz Nossa, boa Não, não A gente tem que finalizar com ela, né, rapaziada? Tem que ser finalized juntamente com ela Caraca, mano De verdade, velho Me surpreendi demais, mano Jogando com essa arma, velho Ô, na sincera, mano Cês falam pra mim os bagulho Eu tenho que começar a acreditar mais em vocês, mano Porque a arma realmente de perto Cês viram ali, mano? O cara tava com um cajado de pedra Bateu de frente comigo E eu matei ele, mano Mas, enfim, rapaziada do YouTube Que tá assistindo esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado, tá? Agora tô trazendo muito mais conteúdo de lives E eu faço live todos os dias Às quatro e meia Aqui no YouTube E às cinco horas Eu vou lá pra StreamCraft, tá? Liga o sininho das notificações Pra sempre ficar ligado No que eu posto, demorou? Então tamo junto, galera Abraço a todos Valeu, falou E fui!